Música O candidato Paulo Skaff do MDB cumpriu a agenda de campanha hoje em Presidente Prudente. Ele esteve em uma usina e falou sobre o incentivo às indústrias. Paulo Skaff começou a agenda de campanha em Presidente Prudente numa usina sucroalcoleira, no distrito de Ameliópolis. Ele visitou as instalações da empresa e conversou com diretores. Skaff é candidato ao governo do Estado pelo MDB e concorre ao cargo pela terceira vez. Paulo Skaff, que está como presidente licenciado da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, comentou também o que tem de incentivos para o setor aqui na região e destacou a reativação do transporte ferroviário de cargas para facilitar o escoamento da produção. É melhorar muito a infraestrutura. Nós não temos ferrovia aqui, as ferrovias estão todas abandonadas. E nós temos um terminal intermodal em Presidente Epitácio. Então, eu pretendo aproveitar este terminal de Epitácio e revitalizar a ferrovia para ter possibilidade da integração da hidrovia com a ferrovia. Isso já ajuda a logística aqui da região. O candidato abordou ainda temas como pecuária e melhores condições para a educação. Em Presidente Prudente, Skaff também visitou o hospital regional.